O projeto de resolução número 306 barra 12, apresentado pelo PCP, recomenda o investimento numa política de língua, cultura e identidade que corresponde aos interesses de Portugal e dos portugueses residentes no estrangeiro. Os senhores deputados que votam contra. Muito obrigada, senhores deputados. Os senhores deputados que se absteem. Os senhores deputados que votam a favor. Muito obrigada. Está identificado o sentido de voto. Os senhores deputados, o projeto foi rejeitado, teve os votos contra dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do PS. E os votos a favor dos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes.